Boa noite a todos, chiquinhos. Boa noite. Boa noite a todos, chiquinhos. 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 Boa noite a todos. Boa noite a todos, chiquinhos. 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 mesmo, mas sim com o mais pequeno, com o meu hoje. A grandeza de uma olívia não está no seu status, mas sim nos seus liderados. Quer saber como uma ideia? Olhe para os seus liderados. E esse eu queria compartilhar com os senhores. O reino de Deus chegou até vocês. E agora? O que vocês vão fazer com isso? Amém. O que vocês vão fazer com isso? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos. Qual é a minha função? Só para eu não me entender. Oi, galera. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. É um prazer imenso estar aqui junto com a minha família. Pessoal de Santa América, por favor, fiquem de pé aí. Vamos passar a ver sozinha. Glória a Deus. É um prazer estar aqui novamente. Pastor Léo, Antônio. É sempre um prazer. Vocês são muito queridos. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé? Vamos orar então, gente. Aleluia. Vai ter um momento da oferta. Hã? Pode orar pela oferta de uma vez? Aleluia. Fecha os olhos então, queridos. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos, ó Deus, este momento, Deus. Os momentos dízimos das ofertas, papai. Abençoe cada um que se dispôs a sair da sua casa e para sair aqui nesta noite. Abençoe o Pastor Léo. Abençoe a sua esposa, a sua família. O Antônio, a sua esposa, papai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, que este bairro possa mesmo ser reconhecido pela mão poderosa do Senhor. Pela Tua misericórdia e tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Continue abençoando a vida do Wilson, o ministério. Ó Deus, abençoe, ó Deus, cada sonho e projeto de vida que eles têm colocado diante do Seu altar. Abençoe, ó Deus, cada um envolvido neste projeto, Senhor. Nós abençoamos esta boa obra que o Senhor começou aqui, ó Deus, no bairro de saudade. Sabemos que o Senhor é fiel para cumprir e para fazer muito mais do que, ó Deus, Nós sonhamos ou almejamos algum dia em nossas vidas, papai, Que ao longo deste ano de 2017, o Senhor possa mesmo continuar abençoando, Enramando a Tua bênção gloriosa, papai, em nome de Jesus. Nós agradecemos por esta oportunidade, mais uma vez, estarmos juntos como igreja do Senhor, Como família em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada desimista e apertante desta igreja. Abençoe aqueles que, nesta noite, ó Deus, deposita diante do Seu altar essa semente. Abençoe também aqueles que, nesta noite, não o fazem, mas sabemos que o Senhor é aquele que, Deus, que gera a semente, aquele que semeia, papai. Que o Senhor possa abençoar e fazer multiplicar o fruto do trabalho das mãos dos meus irmãos. E que multiplique a 30, 60 e a 100 por 1, ó Deus. E em nome de Jesus, e que a recompensa de cada um venha do alto dos céus. Nós oramos e desde já te agradecemos por tudo o que o Senhor já tem feito em nossas vidas, papai. E desde já agradecemos pelo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, querido, pela oportunidade. A gente adora brincar com ele assim, né? Mas, glória a Deus pela vida do pastor Jardel. Esse aqui é o irmãozão que Deus me deu, né? Muito obrigado, pessoal, aí na Alagoinha Santa Amélia. Cadê o pessoal da Santa Amélia? Oh, beleza. Podem passar, meninas, aí. Pastor Jardel, fica aqui. Pastor Jardel, já está subindo aqui para abençoar a nossa vida. Amém? Enquanto isso, eu tenho vontade para você fazer o seu melhor com o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Se o que tiver no seu lugar, só um minutinho. Eu quero convidar aqui o Geórgios e a Sol. A minha esposa, Naíra, também. Pastor Jardel, já está aqui representando toda a Alagoinha Santa Amélia. Leva um beijo lá para o pastor César, pastora Zilma. Em nome de Jesus. Pessoal Alexandre, pessoal lá da Alagoinha, do pastor Nala, nessa pastora Cláudia, né? A universidade. Eles tiveram o imprevisto, mudaram o impacto deles para esse fim de semana. E eles não puderam comparecer e mandaram um beijo para cada um de nós. Te amo, viu, cara? Te conheci hoje. Muito bom. Feliz demais. Muito obrigado. E, pastor Léo, nosso pastor, muito obrigado por nos honrar nesta noite. Eu passo para o senhor a palavra e gostaria que o senhor nos abençoasse aqui, pastor Jardel, Geórgios e sua esposa também, minha esposa, João Jesus. Acho que vale a pena ter uma liderança dessa aqui, não é? Sim ou não? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Se tem pessoas, vamos para cá, né, pastor Nelson, vai ser o, como diz o microfone, né? A vibe vai sair daí. Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Ó Deus amado, por essa liderança, por essa conexão, Senhor. Ó Deus amado, por quanto, Senhor, hoje, tanta dificuldade existe, Senhor. Dos jovens serem acompanhados, pastoreados, ó Senhor, se sentirem em família. E o Senhor tem levantado, Senhor, uma liderança coesa. Ó Deus amado, uma liderança que teme o Senhor, uma liderança abnegada, Senhor, que se esvazia, Senhor. Tem vestido seu tempo, seus dons, seus talentos, Pai. Fortalece, Senhor. Fortalece essa liderança. Fortalece, Senhor. Ó Deus amado, que estão, Senhor. Ó Deus amado, fazendo parte dela, mas hoje não puderam estar, ó Pai. Fortalece, Senhor, essa comunhão. Fortalece essa aliança, Senhor. Que juntos, ó Senhor, nós possamos patrolar a Senhor espiritualmente, Senhor. Ó Deus amado, essa cidade, varrendo, Senhor, todo o Senhor, o mal, Senhor. Que tenta, Senhor, sequestrar, ó Senhor, os nossos jovens, a adolescência, transformar valores, ó Senhor. Usa-os, ó Senhor. Usa-os, ó Senhor. Capacita-os, ó Senhor, nos seus filhos, na sua alma, no seu corpo, nas suas emoções. Ó Deus amado, é aquilo que os seus corações têm ansiado. Tudo aquilo que eles precisam, Senhor, acrescenta, Pai. Acrescenta, Senhor. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agradeço, né? Pra nós é um privilégio tão grande. Que é tão grande. E esse Pai, que é um Pai, que é um Pai, que é um Pai, que é um Pai. Pra nós é um privilégio tão grande, né? Que é a fazenda, né? A gente ficou um tempo, né, Antônio? Sem fazer parte da conexão, né? E agora estamos juntos aí, que o Senhor fortaleça isso, né? Que outras reuniões venham, que a gente possa ir mesmo, né? Pegar o Expresso Girassol, pegar carro, pegar tantas outras... Quem nem sabe o que é Expresso Girassol, é a ponte do Bruno, tá? Assim, o Expresso Girassol, ir, sair, né? Cada uma vez por mês, né? Não sei quando é uma vez por mês. É uma vez por mês. Uma vez por mês, em cada localidade, né? De Belo Horizonte, da grande BH diferente, né? Mas é igual o cachorrinho que tava ali na porta, marcando território mesmo, né? Então, assim, patrolando, patrolando mesmo, né? E eu me sinto assim, né? Eu me sinto assim... Eu me lembro de uma expressão que Paulo disse, né? Quando ele escreveu uma das suas cartas, né? Paulo, o velho. Tem culto de jogos e assim, né? Tem gente que o velho vai chegar e vai pegar lá, né? E eu fiquei tão feliz que o Will veio e trouxe essa administração, trouxe essa vida, trouxe esse gás aí. Conheci, ele tem... Ele até lembrou que tem mais de 10 anos, né? Né? E aí... É tão bom a gente ver pessoas jovens ali que tem o Senhor e haver aquela identificação espiritual, né? Eu vejo assim, uma geração depois, uma, duas gerações depois ali, amando o Senhor, honrando o Senhor. E eu fiquei pensando, o que que eu, o velho, né? Num certo sentido, vou pregar pros jovens. Eu tava assim, gente, cada final de semana, também, né? Na minha época, assim, 18, 19 anos, quando eu converti, indo numa igreja diferente, onde falavam que tava bem, se eu tava lá, né? E assim, hoje, né? Uma expressão interessante que ele usou, que foi legado, né? E assim, houve também uma testificação, né? No Espírito. No Espírito, em relação àquilo que a gente vai compartilhar, aquilo que o Senhor trouxe no meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, não é nem meu texto básico, mas, é, Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 63. Deixa eu conferir aqui, sem isso mesmo. Desculpa, que bom. Não é? Dá até pra pôr uma pizza aqui em cima. Gigante ainda. 28, versículo 63. Amém? Hoje eu riquei high-tech aqui também, né? Bíblia. Bíblia é jovem, né? O carro é velho, mas a Bíblia é jovem. Entendem? Amém ou amém? Amém. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós para fazer-vos o bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos e sereis desarraigados, diga, desarraigados. 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 O povo passou, o povo tomou posse da bênção, mas o Senhor começa a passar meio que uma, dá uma ideia meio que uma sabatina, né? Olha, ele traz ali no começo do capítulo 28, né? As bênçãos, né? Olha, se você fizer isso, é bênção. E se você fizer aquilo, é maldição. O comportamento padrão ali. Mas aqui no versículo 63, ele usa essa expressão, olha, o Senhor vai ter prazer em desarraigar vocês. Pastor, eu nem sei o que é desarraigar, mas eu sei que é uma coisa ruim, eu não quero isso não. Arrancar. Para quem não sabe, né? Ser desarraigado, né? Palavra ali no português, é uma palavra em português, tá? Vem da palavrinha raiz. Vem da palavrinha raiz. Desarraigado é ser arrancado com raiz e tudo. É ser arrancado com raiz e tudo. E tem uma música também mais antiga do que eu, talvez, que ela diz o seguinte, olha, que não passe de nós, teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, vá avante, venha sobre nós, e realize o teu querer, né? Então, assim, nós queremos ser e nós queremos fazer aquilo que Deus tem para fazer, através das nossas vidas, nessa geração. e aí, a gente tem que ver, né? E aí,